Começando mais um dia aqui direto da Serra Nevada, muito próxima de Granada. Uma serra que a gente há muito tempo queria conhecer e eu acho que é o lugar perfeito. Essa série, esse roteiro que a gente está fazendo de cidades para poder viajar para lugares para conhecer aqui na Espanha de Motorhome. Chegamos na Serra Nevada. Esse lugar... Nossa, você viu a quantidade de neve? Então, estamos na Serra Nevada e está nevando a serra. Ela promete o que ela diz que virá fazer. É uma serra com neve, então é uma serra nevada. A gente está muito próximo de Granada e eu acho que é um lugar muito especial porque é uma serra no sul da Espanha. É um lugar onde você consegue incluir, dentro de uma viagem que não necessariamente é uma viagem de neve, atrações com neve. Então, por exemplo, você consegue visitar Valência, você consegue visitar Alicante, você consegue visitar a costa toda do sul da Espanha e incluir Granada e incluir Serra Nevada porque a gente está muito próximo. Então, sim, é um lugar que oferece muita flexibilidade para que você faça uma viagem não necessariamente só de neve, mas você consiga ser mais multitemáticos aí na sua viagem. Tem um solzinho gostoso, mas a previsão é que vai fazer menos 13 graus hoje. Então, a recomendação é que utilize o óculos, bastante protetor solar... Independente da atividade que você vai fazer, a gente vai tentar esquiar. A gente está vendo ali para ver se as estações estão abertas, se os lifts estão levando as pessoas. Parece que eu estou vendo alguém descer. Está funcionando. Acho que vai dar. Acho que vai rolar a esquia hoje para sair. Obrigado. alugamos um esqui por acaso o senhor aqui super simpático chama Granada Aventura é Granada Aventura? é Granada Aventura enfim estamos com um esqui custou 20 euros e agora a gente precisa comprar os tickets pro bondinho lift? bondinho? estamos agora no segundo teléférico então a gente tem que comprar um ticket que chama Forfai e te dá direito a esquiar nas 5 pistas que tem aqui o dia inteiro quantas vezes vocês quiserem quanto custou? custou 54 dias estamos com o mindset de que a gente não esquece como esquiar faz muito tempo, faz o que? 2016 a última vez que a gente esquiou esse é o terceiro lift que a gente está pegando ai eu olhei para baixo, fiquei com muito medo terceiro lift, mas a gente decidiu começar pela parte de iniciantes porque, né, acho que é melhor depois de 6 anos, a gente não sabe se é igual andar de bicicleta que a gente vai saber ou não, mas enfim estamos indo Música já fez a primeira descida no começo foi um pouco tensa, mas depois foi tranquila uma coisa que me surpreendeu é a beleza desse lugar a gente está no topo agora e a gente vai descer até onde está o motorhome aham porque eu não sei quanto bom alta a gente está e como foi a primeira descida? duas caídas, o saldo é... menos dois? uma descida e duas caídas mas está bom, eu juro, eu achei que seria muito difícil ficar em pé e até que não, eu acho que a gente lembra mas dá um medo a gente estava mais preocupado em gravar o vídeo do que descer então agora a gente vai descer e curtir porque o vídeo vocês já viram e agora ficou no carro né irmãozinho? ficou no quentinho e deixei uma calefação para ela essa aqui é a área de motorhome pode ver que está bem vazia e fica 20 minutos o centrinho fica ali na frente 20 minutos caminhando, bem pertinho eu posso afirmar que essa foi uma das melhores experiências esquiando por dois motivos primeiro que o lugar é sensacional é maravilhoso a montanha né, a descida foi maravilhosa e a segunda porque faz muito tempo que eu já não esquio então eu nem lembro como era esquiar então se você tem vontade de viver essa experiência mesmo não sabendo esquiar é legal mesmo se você gosta de esquiar coloque no seu roteirinho aí Sierra Nevada porque vale super a pena e foi maravilhoso uma pena ter que ir embora hoje né mas se perguntar pode pernoitar ali aliás a cidade ela é cheia de hotéis, de hostels, de hospedagens então não necessariamente você precisa vir só de motorhome aqui você pode vir de carro e se hospedar em algum desses lugares mas no caso de motorhome você pode pernoitar ali você pode dormir quantas noites você quiser inclusive pelo jeito nem é alta temporada porque não nos cobraram e o problema é que essa noite vai nevar e nevando é claro que essas pistas aqui vão estar limpas vão estar limpas mas a gente fica preocupado de estar congelado algum trecho está congelado e a gente não tem corrente então acho mais prudente a gente ir agora que está tudo derretido está tranquilo para cá seguir viagem do que de repente ficar trancado aqui por conta de neve a gente já teve a experiência de ficar trancado em algum lugar por conta de nevasca e a gente tem que estar preparado tem que estar com o carro abastecido tem que estar com esgoto tranquilo para alguns dias e a gente não tem nada disso hoje a gente está sem água com esgoto quase no limite mas a questão é que também eles começaram a alertar o bom é que é bem sinalizado e aqui na pista eles começaram a sinalizar que a partir de agora é obrigatório as correntes nos pneus mas a gente cumpriu o nosso trabalho né Mi? que era esquiar, curtir, aproveitar e o bom é que a gente tem a nossa casa e a nossa casa a gente vai para onde a gente quiser então a gente está voltando para Granada agora vamos curtir mais um pouco de Granada antes desse dia a gente estava combinando que pelo menos uma vez por ano a gente vai ver esquiar vai virar uma tradição só que a gente veio e falou ficou aquele gostinho de quero mais sabe aí eu falei quer saber vamos voltar daqui um mês a gente volta e pega mais um dia de esqui aí a gente está aqui debatendo se valeria a pena voltar aqui para Sierra Nevada ou Sierra Nevada treinando ou se vale a pena ir para Andorra ou para os Pirineus não sei se você já conhece algum desses lugares mas deixa aí nos comentários diz para a gente o que é melhor você pode acreditar que como foi a experiência esquenta de novo Lida foi muito boa, foi muito bom, gostei, vamos contar quantos tobos a gente caiu, eu desci 3 vezes, caí 5, até que foi positivo, eu caí 7 vezes, caí 3 vezes na pista pequena e na pista grande 4 vezes, o que acontece que essa época do ano tem pouca neve, então eles estão com muitas máquinas de neve, eles estão gerando neve e a pista é muito gelo assim, tem partes da pista que não tem muita neve, é mais gelo, na verdade não é por conta da época, é porque os últimos invernos, as montanhas de neve, as montanhas, as estações de esqui estão sofrendo bastante, porque não tem mais tanta neve quanto tinha antigamente, e aí eles tem aquele negócio que eles ficam produzindo a neve, só que não é suficiente, por exemplo, a gente subiu, estava com bastante neve nas árvores, na hora que a gente desceu já estava derretendo, e aí tem previsão de neve agora, e aí a neve fica, sei lá, 2, 3 dias, quando a gente já desaparece, na verdade a gente teve muita sorte com o tempo, mas a gente olhou, a gente veio pesquisando essa janela, e a gente viu que hoje especificamente faria um dia muito bom, com muito sol, apesar de ter feito menos 13 graus, ontem a gente queria ter subido para a estação de esqui, e não podia porque estava fechada por conta dos ventos, então, é uma coisa assim, apesar de ser super conveniente as estações, pelo menos essa estação de esqui, a gente ficou programando muito bem para poder chegar lá e ter um dia claro, ter um dia que a estação estivesse aberta, ter um dia que tivesse um pouco de neve, é apesar de não poder ficar mais tempo por conta agora, de ter mais neve na estrada, acho que valeu a pena, e eu super recomendo, qualquer pessoa que estiver fazendo essa viagem, aqui pelo sul da Espanha, ou que seja esse roteiro que a gente está sugerindo nesses últimos vídeos, mas que inclua também Serra Nevada, porque é uma estação de esqui belíssima, e um lugar super conveniente, para poder visitar entre um ponto e outro, que não necessariamente é de neve. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixem aquele like, se inscrevam no canal, e nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau!